Muito bom dia meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Hoje resolvi fazer um vídeo da visão noturna na Activision 960 HD. Depois de 6 meses com ela, resolvi fazer um vídeo aqui dizendo o que eu gostei e o que eu não gostei, né? Qual a minha opinião positiva e negativa da visão noturna. É muito boa, muito boa, muito boa mesmo. O que eu tive que fazer aqui para ela, de opinião negativa, então vamos lá. Ela dá muita claridade na tela, coisa que chega a ofuscar a visão mesmo, né? Daí eu tive que fazer, o que eu coloquei aqui? Eu comprei uma lupa, cortei ela na medida aqui desse mangote aqui, né? Aqui vocês podem comprar também um mangote, que nem eu trabalho na fazenda, eu usei um mangote de plantadeira do adubo aqui, né? Deu certinho. Aí eu colei a lupa ali dentro e lá na tela, eu não vou tirar aqui porque é um pouquinho ruim de pôr. O que dá para fazer? Colar uma película, diz o filme, né? Para escurecer um pouquinho a imagem. E eu usar aquele plástico de raio-x também, que é escuro, né? Eu usei os dois, eu coloquei um pedacinho, um quadradinho daquele raio-x e mais uma película. Aí ficou show de bola. E a lupa aqui é para aumentar um pouco a imagem, né? Vamos ligá-la aqui. Ela fica maior, a imagem. Olha lá a tomada. Aqui está bem escurinho assim porque... Está de dia, né? Fica ruim de ver. Mas a imagem dela é perfeita. É... Mais um ponto negativo dela que eu achei. Às vezes ela desliga na hora do tiro. Por causa do recuo da arma, né? Mas é... Não é sempre, não. Daí o que eu fiz para ajudar a resolver? Ajudou bastante. Eu colei aqui mais dois pedacinhos de EVA. Para ajudar a firmar as pilhas. Dá para ver até aqui a marca das pilhas, né? Ela fica mais firme as pilhas. Daí... Já ajudou bastante. Mas mesmo assim, de vez em quando, ela desliga na hora do tiro. Daí tem que ligá-la de novo. Mas assim, em geral, ela é uma visão noturna muito boa. Eu testei ela já a 100, 120 metros. Perfeita a visão. Diz aqui na caixa, na especificação dela. Que até 200 metros, na escuridão total, você enxerga perfeito. Eu não fiz esse teste ainda, mas um amigo meu que tem uma igual. Ele disse que até 200 metros, ele enxergou perfeito. Na escuridão total, né? Então, vale sim, muito a pena. O que eu indico para pôr um Red Dot 1x40. Não compra Red Dot com zoom, porque ela já tem o zoom, né? Aí já... Se o Red Dot tiver zoom também, fica... Não fica tão bom. Ela poderia gravar com áudio, mas ela filma sem áudio, né? Só a imagem. Mas o que poderia... Ela poderia filmar com áudio também seria melhor. Mas isso não vem ao caso, né? Como visão noturna, ela é muito boa. Então, quem tiver dúvidas ainda, esses pontos negativos que eu mostrei aí não interferem em usar ela, né? Ela dá para usar mesmo assim. Eu gostei muito dela. Custo-benefício, ótimo. Você vai comprar uma visão noturna aí que custa aí... 3, 4 mil reais e talvez não faz muito mais do que essa aqui, né? Por que a gente usa ela aí é só para distâncias curtas mesmo. A imagem dela é perfeita. Eu vou deixar uns videozinhos aí que eu gravei na... Na mata, à noite, com ela. Para vocês verem como que a imagem dela é boa. Você, olhando na tela dela, é mais limpa ainda do que o vídeo depois de editado, né? Então... É isso aí. Eu quis passar para vocês aí um pouco da minha experiência com ela. Após 6 meses de uso, né? Muito boa. O que eu fiz? Eu comprei pilhas recarregáveis. Porque senão a gente não vence comprar pilha. Ela gasta bastante, né? Além de não precisar usar no nível máximo, ela tem 7 níveis de infravermelho. Eu uso só no primeiro, no mato, né? Porque 10, 20 metros no primeiro está perfeito. Dá para ver um grão de milho. Na escuridão total, em 10 metros você vê um grão de milho, um ratinho. Perfeito. Então eu vou deixar uns videozinhos aí no final. Para vocês verem como que ela se comporta à noite, né? Como que é a imagem dela à noite. Então essas adaptaçãozinhas aqui você tem que fazer. Porque senão a claridade é muita. Além de ser ruim nos olhos, você acaba espantando o bicho, né? Porque se você estiver sentado na árvore, num puleiro, ela chega a clarear para cima, né? Aí depois que eu fiz, coloquei a película. Esse mangote aqui também, ele ajuda. Ficou show de bola. Então ela é essa aqui, Night Viz 960 HD. Muito boa. Beleza? Vou deixar uns videozinhos aí no... Do que ela filmou, que eu filmei no mato com ela. Aí para vocês terem uma ideia, beleza? Olha só o ratinho. Dá para ver perfeito, ó. Aí chegou uma cumilona. Olha o tamanho da bichona. Dá para ver perfeito. Não tenho... Em parte de visão noturna, não tem reclamação nenhuma. Olha só. Dá para ver perfeitinho, perfeitinho mesmo. Muito boa. Então, quem gostou aí, deixa o like. Se inscreva no canal. E um abração a todos. Fiquem com Deus. E aí, deixa o like. E aí, deixa o like. E aí, deixa o like.